A vida é feita de escolhas, então escolha o melhor Oficina Vestibulares Salve galera, estamos aqui na Rádio Mejaneira com essa galera toda, grandes projeções aqui de Santa Maria Pra fazer uma chamadinha aí pra galera do Sobradinho, venha conosco, venha fazer o ano repleto de realizações loucuras, descobertas Beijo galera, vem pra nós! Vem! Oficina Vestibulares O caminho do sucesso passa por aqui Oficina Vestibulares